Esse é o meu sexto auxílio de Nazaré, e eu comecei um trabalho com a Guarda de Nazaré para divulgar esses homens de fé, esses homens voluntários, tão peculiar aqui do Estado, e a partir daqui apareceram outras guardas, por outras comunidades. A gente está na saída da transatação, que é um momento que o coração bate, porque a gente tem muita expectativa, muita emoção, muita energia, e eu trabalho com a Guarda de Nazaré, faço as fotos deles, hoje é a minha grande família, eu não sei viver mais sem o sírio de Nazaré, e eu sempre falo que as bênçãos do sírio de Nazaré, a gente tem que me compartilhar com todos os nossos inscritos, nossos amigos, todo o meu povo lá paulista de São Paulo, que eles sintam tudo o que a gente está sentindo aqui. Esse sírio, em particular, é o sírio mais lindo que eu estou fazendo, sírio de muita paz, muita anexia, muita devoção, muitas lágrimas, lágrimas, está linda demais na cidade de Belém, está muito bonita mesmo. Então, vamos lá, vamos ver a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.